Mas eu tenho que mostrar as coisas, viu Luiz Neto? Como eu vou mostrar agora, já fiz isso uma vez, vou fazer de novo, tá? Isso aqui é a assessora da Belcher, que me enviou no dia 23 de junho a nota de esclarecimento da Belcher. A Belcher dizendo que tá tudo certinho, tudo regular, só que no dia 10, depois que estourou a bomba aqui na CPI, que ficou sabendo que a Belcher tinha ligação com o senhor Ricardo Barros, houve a divulgação desse rompimento da Crancino com a Belcher. Cuja data é dia 10, 13 dias antes da Belcher me enviar essa mensagem. Não é preciso ser muito inteligente pra perceber que tem coisa errada, né? É só querer colocar isso aí. O Rigonde é o fake news, Luiz? Paulo, estou aqui, fiquei quieto, calado. Quieto não, você falou na tua vez. Não, deixa eu só me expressar, por favor. Fiquei quieto aqui, calado, ouvindo meus colegas, achando que eu estava assistindo um filme, a fantástica fábrica de chocolates, mas eu estou assistindo um filme de terror aqui nessa bancada, a partir da fala dos meus colegas. Uma CPI que é feita por políticos, Edivaldo, e que não tem o compromisso da verdade, numa CPI como essa, eu, caso fosse depoente, claro que pediriam habeas corpus na STF. Sabe por quê, Paulo? Porque ali é um lugar de achacadores, pessoas que humilham as outras, pessoas que não têm o compromisso com a verdade e não querem ouvir, senão haveriam ouvido o deputado Ricardo Barros na oportunidade que ele foi lá depor. E agora transformaram em BEL. Quando você falou eu caso, eu fico medo. Só queria dizer o seguinte, Rigonde, em relação a uma empresa como a Belcher, você falou sobre importação, o limite de importação, que se chama radar. E o radar, ele pode ser quebrado de várias maneiras. Entre elas, o patrimônio que você tem que comprove a celeridade, né, Edivaldo? A forma que você tem como pagar... Você tem que virar professor de matemática, de R$ 150 mil para R$ 5,6 bilhões. Edivaldo, o Rigonde, se você tem um patrimônio que corresponde a essa compra, você pode requerer na justiça, sim, a quebra desse radar e o aumento do valor de importação que você pode importar. E eu vou ser bem sincero com você, em relação a uma vacina, quando se fala no mercado mundial, qualquer empresa que tem essa condição financeira pediria a quebra desse radar. Ô Luiz... Nada mais natural como qualquer empresa do Brasil. Então por que desistiu? Por que desistiu, então? Deixa eu só falar mais alguma coisa. Agora, que algo há estranho naqueles que se interessam em prejudicar também essas pessoas para vincular a imagem do deputado Ricardo Barros, isso é um fato, tá? Falar que tem três maringaenses, podia ter dez maringaenses, significa que Maringá produz pessoas que estão a nível nacional, pessoas renomadas... Trazendo vergonha para nós, nos envergonhando, uma médica renomada, uma empresa que tem acesso nacional. Então, nós temos sim que buscar a verdade, mas a verdade, ela tem que ter um lado só. Ela tem que ter o lado de esclarecer o que de fato aconteceu, não o que interessa a alguns grupos. E vou finalizar, e vou finalizar, e vou finalizar, senhor Igor, dizendo o seguinte, eu espero que todos que fazem parte dessa pandemia tenham saúde, independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a gente não pode desejar que essas pessoas fiquem mal determinada dessa situação. A verdade, ela é uma só, e quem tem que arcar com a verdade, que se alguém fez alguma coisa, que pague a justiça. Eu quero a verdade, eu não quero o interesse político, eu não quero o lado político, porque isso é o que está levando o Brasil, que a gente está vivendo.